Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui a parte 2 de um vídeo que eu trouxe há um ano atrás, que é basicamente trollando gringos no Sky Wars, mas eu vou ganhar a partida pra eles. Nesse vídeo galera, eu vou tá jogando teens, só que eu não vou tá em parry, eu vou tá caindo com algum gringo aleatório na minha partida. E logo no começo eu já vou ficar trollando ele pra ele não pegar nenhum item ou algo assim. Aí mano, o cara vai ficar bravo comigo, tá ligado? Só que aí eu vou ganhar a partida pra ele. E é isso galera, se você gosta de Sky Wars, já deixa o seu like, que sério, vai me ajudar muito e sem mais enrolações, bora lá pras partidas. Beleza galera, vai começar uma partida aqui e uma coisa que eu vou fazer de início, eu vou perguntar pro carinha se ele quer ganhar. Deixa eu escrever aqui. Aí tipo, enquanto ele vai respondendo, eu já vou roubando aqui os baús dele. E o cara tá paradão, mano. Ô louco. Acho que ele tá descendo. Não tem nada aqui pra você, mano, relaxa. Tampar ele aqui ainda, de boa. Mano, nem enfiando, velho. Será que ele fala alguma coisa? Agora tem que ganhar a partida pro cara, mano. Tampei ele ali na ilha. Provavelmente alguém vai rushar nele e matar ele também. Ele falou, bro. Não, relaxa, fica de boa. Relaxa que eu vou ganhar a partida pra você, mano. What? Tá, não tem de nada. Meu Deus. Matei, boa. Meu time morreu, nice. Tá, bora ganhar a partida aqui, mano. Tô full damage. Tá bem safe. Vou pegar esse full damage aqui. Você vai de base. GG. Só tem eu e mais três, mano. What? Eu vou pegar nove kills? Como? Matei. Matei. Nem feando. Jeff. Agora você vem, rapaz. Você não queria matar de time? Morreu o GG. Nove kills, galera. Boa? Ganho aqui a partida. GF. Responde, responde. O cara não me respondeu. Calma. Sem espada pra você. Pega o último baú. GG. O cara tá sem item, mano. Nem ferrando. E aí, time de boa? Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver só se eu ativei um negocinho aqui, galera. Ah, não. Aí, pronto. Safe. Bora, agora vamos. Tô full iron. Tem que pegar uns itens aqui, mano. Tô muito fraco. Matei um. Corre. Esse cara me focando. Não. Acho aquele ali eu matei. Matei outro. Meu time morreu, GG. Ah, mano. Pior que esses caras não falam nada, velho. Eu acho que eu vou ir no normal, galera. A hora que, tipo, aparecem uns caras mais noobzinhos, tá ligado? Aí, os caras ficam todos emocionados quando alguém falam isso no chat. Nossa, é um time. GG? What? Ele fez clutch. GG. 7 kills. Boa. Ó, galera. Já tô aqui no normal. Vamos ver. Meu Deus, a skin do cara. Wanna win? Será que ele responde? Os caras vêem minhas estrelas também, né, mano? Os caras já ficam em choque. Ele foi de kit de... Ender Pro. O cara tá FK, mano. É sério. Ahn... Sure. Yes. Nice nick, by the way. Thanks. Tá. Bora lá pro meio. Mano, quase que eu me mato aqui, velho. Ah. Ok. Need sword? You don't need my sword. You have me. Nossa, nem foi ano que eu lancei uma dessa, velho. Esse cara aqui tá forte. Calmou. Morto. Mano, tem esquilo que tá vivo, velho. Tem que matar ele. Sorry. Mano, que mancada, velho. Nossa, eu tô... Mano, eu fiquei com dó agora, velho. Eu fiquei com muita dó. Eu tenho que ganhar. Mano. Calma. Doidão. Matei. Boa. Meu Deus, qual que é o nick do meu time? Muffini. A Ardivark. Ah. Ah, escrevi errado. Calma. Foi. Mandei friend aqui pra ele. Bora ganhar aqui rapidão. GG. Ganhamos. Sorry. Ele falou, uou. Você é bom. Oh, mano. Mó gente boa, velho. O cara falou, no prob. Bora, galera. Mais uma partida aqui. Vou perguntar aqui pro meu time. Wanna win? E aí, de boa? Tentar pegar todos os itens aqui. Ah, ele falou, yes. Uma carinha feliz. Beleza. Ahm. Trust me. Stay in the Iceland. Ah, eu falei pra ficar na ilha. Ele falou, ok. Ai, que fofinho, mano. Tá, bora. Eles têm que ganhar, galera. Tipo... Eu vou tentar matar o meu time depois. Caramba, ele tá matando os caras, velho. Como assim? Ah, eles são um time. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, se eu matar isso aqui, eu ganho. Ah, tá com o enderpeel. Matei, boa. Mano, hoje tá só as motocas aqui, velho. Cê é louco. Matei outro. Mano, o carinha é todo feliz, velho. Eu tenho que matar ele de algum jeito, mano. Acho que eu vou explodir ele. Come here. Isso. 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 Morre, 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 morre. Morreu. Nem vendo. Ele falou, ok. Meu Deus, deixa eu mandar a frente pra ele. Nossa, mano. O cara quer dar a vida? Bora dar a vida, então. Eita, tá aqui. Meu Deus, cara. Não morre, velho. GG. Beleza, chamo ele aqui pra par. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza, galera. Mais uma partida. Wanna win? Não, não responde com shift, por favor. Vou roubar seus itens. Me desculpe. GG. Peguei tudo. GF. Ó, fica aí. Eu vou lá ganhar a partida. Fiz o clutch. Fedeu. Caralho. Não roubei a kill. Ou. Parou aí com as bolinhas. Nossa. Fiz clutch. Meu Deus. Que isso? Ele tá colocando livro na minha cara? Minha espada, minha espada, minha espada. GG. Desculpa. Me perdoe. Me perdoe. Meu Deus, mano. Eu vou ser banido do Hypixel, velho. Nossa, que mancada. O quê? O cara tem espada de Dima. Calma. Não, não dá aqui pra ele não, seu bobão. Matei. Boa. Eu já vou até mandar a frente aqui pra ele aqui, galera. Qual que é o nome dele? O nome dele é... Cadê? Cadê? Ah, o... What? Já ganhei. Ah, GG. Bora, galera. Mais uma partidinha. Meu time é uma madeira. Wanna win? Bora, bora. Me responde, me responde. Seja humilde. Hum. Nossa, acho que ele ia pegar o baú de baixa. Não vai mais. Tá. Dei uma tampadinha nele aqui, bem safe. Depois eu volto aqui que eu vou matar ele. Vai ser na lava mesmo, tá ligado? Bora matar um timinho. Matei um, boa. Sai! Vai chegar um timinho atrás. Ah, matei. Beleza. Mano, será que ele tá preso? Ah, não. Ele tá aqui. Beleza. Ó. Nossa, tá vindo um timinho. Corre! Corre, madeirinha. Nem enfiando. Nem enfiando, mano. Tá, isso aqui já foi de base. De base também. Corre, hein? O que? O que é isso? Mano, meu time é doido, velho. Agora é só matar esses dois aqui. Nossa, mas não morro. Tá, agora você vai de base, amigo. O que? O cara é hack. What? O cara era hack, mano. Nem ferrando. Mano, ganhei. GG. Bora, galera. Veio minha última partida. Nossa, a skin do cara, mano. Wanna win? Será que ele vai me responder? Por favor, me responda. Ele foi de Pyro, eu acho. Imagina, o cara me trola. Tá, eu peguei tudo. Ele tacou Fire Resistance, minha GF. Ele falou, yeah. Stay. Oh, caramba. Fedeu. Vai, vai, vai. Matei um, boa. Acho que ele morreu. Não, morreu não. Caramba. Tá, GG. Tá, eu tenho que dar algum jeito de trollar ele. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar esse bloco aqui. Aí ele vai vir aqui pro meio e eu vou derrubar ele. Vem, vem. Não! Droga, não deu certo. Eu vim aqui. Nem vendo, mano. Matei ele, velho. Coitada. I'm gonna win for you. Sorry. Nossa, galera. Agora eu vou dar a vida aqui, mano. Vou dar a vida. Calma. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Matei, boa. Nossa, tem um cara aqui em cima. Que isso? Ele tá forte também. Matei, boa. Eu vou pegar os itens dele. Matei um, GF. Ele vai. Quê? Ok. Ganhamos. GG, mano. Nem vendo. Ele falou assim, bem jogado, irmão. GG. Olha, agradeceu pela win, mano. Que fofo, velho. Beleza, agora eu vou chamar ele aqui pra parry. D-O-G, Brad, Duck. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, gostei muito de gravar esse vídeo. Foi da hora. Achei uns gringos aí, mó gente boa. E é isso, galera. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.